Então, para criar o nosso sumário, a gente vem aqui na página do sumário, inserir, sumário e escolhe uma das duas opções. Eu prefiro com o número de páginas. Beleza, agora sim, resumo, página 4. A gente vai lá em resumo, está aqui, ilumina o resumo e aqui eu coloco título 1 e eu vou usar, aplicar título 1 ou usar essa formatação em título 1, acho que tanto faz. A próxima coisa é justificativa. Justificativa, posso até deixar mais para cima, né gente? Justificativa, título 1, aplicar título 1. Objetivo geral, meninas, podem abrir para mim aí o de vocês? Vai me falando a ordem do que está no sumário? Bora, então depois de justificativa vem o quê? Também está no sumário isso aí, né? Tá, então selecionei os dois e coloquei título 1. Ótimo, e agora? Metodologia? Selecionei título 1. Depois, título 1. Depois, meios de produção, título 1. Se tiver muito espacinho, ó, vai deletando, tá? Depois. Comparação, meios de produção. Joia. Se eu não me engano, se eu tivesse desde o começo escolhido usar essa formatação em título 1, ele ia ter deixado tudo bonitinho como vocês colocaram. Exemplo de aplicação do marketing? Depois. É, aqui eu vou dar um espaço para ele ficar na página de baixo, tá? Depois. Também vou deixar uma página embaixo, só para não ficar só o título ali sozinho. Depois. Depois. Essa aqui é a figura 2? Peraí. Beleza, então a gente fez as referências também, e do resumo e até da conclusão. Vamos ver como é que ficou o nosso sumário. Tchú, 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 tchú. Aí a gente vem aqui, ó. Atualizar o sumário. Tchú. E você pode deletar o sumário antigo. Inteiro. E é legal, galera. E aí, já aproveita e tira os espaços da próxima página. E é legal, ó, que ele atualiza a página automaticamente. E isso aqui vai estar na... Isso aqui vai estar na revista de vocês. Tá? Quando você vai clicar na revista em metodologia, ele vai direto para a página 8 ou 7. Então, quem quiser fazer isso, é bem fácil. Deixa o trabalho super profissionalzinho. E aí, já vai ficar na revista em metodologia.